Eu tinha ido no jogo com meu pai e um outro carro veio da rua transversal e não parou na placa do pare. E aí ele bateu em mim, meu carro girou e acabou entrando num poste. Foi quando eu fiquei desacordado e aí eu já não me lembro de mais nada. Eu só soube depois que anjos da guarda vieram me salvar, me retiraram das ferragens do carro. Eu fui levado desacordado para o pronto-socorro. Prestaram os primeiros socorros, as primeiras 24 horas foram fundamentais para eu poder ter saído dessas com vida e com saúde. Muita agilidade, muita calma, o pessoal tem muito preparo para atender. E depois eu tive toda uma história de recuperação e hoje já estou super bem. Eu só tenho elogios e agradecer ao pronto-socorro. São anjos da guarda, pronto para outra, mas não dessas. Apoie a Fundação ProHPS para que ela continue ajudando o hospital a escrever mais finais felizes.